Exclusivas e exclusivos, apaixonada nessa coleção nova, tem peças maravilhosas, olha esse infinitão, fica super fashion, e junto com essa gargantilha, olha que luxo, esse cordão junto com essa pulseira, maravilhoso essa borboleta, é a coleção borboleta, né gente, tem muita coisa linda, e eu estou aguardando vocês o contato, ok, para adquirir as suas peças, um beijo!